Olá, tudo bem? Quero fazer uma declaração aqui que é a seguinte. Não existe mais vaga para pobre no Brasil. Todas as vagas estão ocupadas. Se você quiser ser pobre na Suécia, não tem problema nenhum. Governo te dá casa, comida, roupa lavada, hospital, remédio. Se você quiser ser pobre na Suíça, problema nenhum. Se você quiser ser pobre nos Estados Unidos, quase problema nenhum. Agora, no Brasil, não. O Brasil está complicado, porque já tem pobre demais. A melhor coisa que você pode fazer pela pobreza é não ser pobre. Você tem que estar do outro lado para estar ajudando os pobres. Aliás, o grande segredo é você acabar com os pobres, fazer o pobre ficar rico. Você está perguntando quem é que vai trabalhar. Quem é que trabalha mais? O operário que vai embora às 5 horas da tarde ou o patrão que fica até meia-noite quebrando a cabeça? Como é que vai pagar no final do mês? À medida que você aumenta a sua prosperidade, você passa a trabalhar mais. Um dos países mais próximos do mundo é o Japão. Um dos países onde mais se trabalha no mundo é o Japão. Então, é exatamente o contrário. Quanto mais próximo você é, mais você trabalha. Mas por que tem tanta pobreza no Brasil? Por vários mecanismos. Um deles é a falta de educação financeira. Os pais não têm o costume de conversar com os filhos sobre dinheiro. Eles conversam até sobre sexo na hora do jantar, mas não falam sobre dinheiro. Na escola também ninguém ensina. Ora, se uma aprende em casa e não aprende na escola, vai aprender onde? Vai ficar a deriva. Então, coisas que deveriam ser ensinadas no jardim da infância, como as leis da riqueza, do ganhar, do gastar, do economizar, do investir, não são. Fora os bloqueios. Aquilo que eu mostrei na roda da abundância, que é o freio de mão, que está puxado. Ora, se eu tenho o freio de mão puxado no meu carro, por melhor que seja o meu motor, eu não vou ganhar nenhuma corrida. Porque eu não vou ter um desempenho no meu carro bom, porque o freio de mão está puxado. Ora, a mesma coisa acontece na vida financeira. Se eu tenho bloqueios psicológicos contra o dinheiro, é como se eu tivesse o freio de mão puxado. O meu desempenho financeiro vai ser sempre aquém daquilo que eu gostaria. Eu tenho que saber soltar esses freio de mão. E, às vezes, eles estão a nível inconsciente. Se eles estivessem a nível inconsciente, seria uma maravilha. Eu vou lá e removo. Mas, quando eles estão a nível inconsciente, aí fica complicado. Porque, se eles estão inconscientes, eu não estou a par deles. Porque, senão, eu não seria inconsciente. Inconsciente significa que você não está a par. Então, você tem que estar sempre questionando isso para você levantar. Quais são os bloqueios psicológicos que você tem com relação ao dinheiro, para você removê-los. Com isso, você solta o freio de mão. Aí, sim, você vai poder usar o verdadeiro desempenho do seu motor financeiro. Então, isso tudo vai junto. A pobreza, a falta de educação financeira, o falta do conhecimento das leis da riqueza, os bloqueios psicológicos e etc. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Ficamos por aqui.